Todos nós fomos criados para viver a fé natural. Considerando isso, não é milagre viver o que é natural. Por isso é normal terem mãos, por exemplo, retorno do seu trabalho, sua saúde boa, ter uma boa noite de sono, felicidade no amor, família feliz. Porém, para muitos viverem o que é natural, ainda assim tem sido difícil e quase que impossível mesmo, com muitas lutas. O fato é que é uma força do mal que impede que o que é natural aconteça. Essa força do mal não se vence com a fé que nós temos e muito menos com a força do braço. Mas, graças a Deus que temos o Senhor Jesus como o autor da fé sobrenatural. E essa fé, ela vem quando ouvimos a palavra de Deus e cremos. É com essa fé sobrenatural que nós quebramos, sabe, essa barreira do mal e podemos trazer de uma forma visível à nossa vida aquilo que vai além do que a fé natural dá. Chamamos isso de milagre. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.